E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Eu quero falar um pouquinho da música Web The Streets Have No Name Que eu toquei numa apresentação De uns alunos daqui da cidade de Rio Claro Da escola de música Nebadon Sons de Nebadon, se não me engano é o nome da escola E eu vou mostrar o que eu usei Pra tocar aquela música E assim vocês também conseguirem tocar É o seguinte Antes de mais nada, por favor Se inscreve no canal, tá bom? Tem muita gente que vem aqui pro canal Vê o vídeo e não se inscreve Então faz esse favor aí pra mim, se inscreve no canal Se tu gostar realmente do canal Se inscreve pra poder continuar recebendo As notificações dos vídeos E outras coisas Que acontecem aqui no canal E também tem o grupo no WhatsApp Se tu quiseres fazer parte O grupo aberto aqui do canal O convite tá na descrição E também as matrículas do curso de guitarronline.net Estão abertas E o link também tá na descrição Então é o seguinte Pra começo de conversa Eu vou usar a guitarra no captador single Que dá o som mais Instalado Então vocês já estão ouvindo o delay aí E eu tô usando basicamente o delay Peraí que tem uma Como é que fala O sol aqui tá batendo bem na Anano Quadro Então tá escrito aqui Delay Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Caramba, não tô achando Então o delay O delay eu tô usando o analog É um analog delay da AXS da Janine É bem simples Bem custo-benefício bem legal Pra quem não tem muita grana Pra comprar um pedal legal Assim, digamos, mais top Mas pra mim ele resolve Eu tô usando ele já faz anos Faz em anos Eu coloquei ele O time O repeat, o level Que são os três botõezinhos dele Tudo no talo Então tudo no nível 10 Nível 10 Nível 10 Por isso que sai esse som Com bastante repetição Tá legal E com bastante presença Eu A música tá em Ré maior Então ela tá em Ré Depois tem um Sol Depois tem um Si menor Depois tem um Lá E depois tem um Dó Basicamente são esses acordes Só que a gente não vai tocar aqui A gente vai transferir isso daqui Que é uma coisa que a gente aprende No curso de Guitar Online Que é São trechos desses acordes Que a gente pode pensar Pelo Caged Que tem dentro do módulo Lá do curso de Guitar Online Ou por tríades Dá pra pensar nas duas formas Então a tríade de Ré Nessa região aqui Fica bem aqui Depois eu vou pensar Na introdução eu tenho esse Ré Aí depois eu vou ter Esse Sol Aqui Que é uma tríade também Aqui Depois um Si menor Aqui E depois o Lá E depois o Dó Tá? Isso tu vai aprender No curso de Guitar Online Tá bom? Então ó Começo fazendo esse riff aqui Então é um dedilhadozinho É um dedilhado na verdade Só que eu tô fazendo palhetado Então o começo É o desenho é esse daqui Tá legal? Em cima dessa tríade do Ré Aqui ó Meia pestana aqui E o segundo dedo aqui Na décima primeira casa Da terceira corda Meia pestana Na décima casa Tá legal Tá legal? E E também Aqui O O segundo dedo Na décima primeira casa Da terceira corda E aí tu vai fazer Esse dedilhado Só que aí tu vai colocar Primeiro terceiro dedo aqui Na décima segunda casa Da terceira corda Que é um Ré com 4 Então começa assim a música 1, 2, 3, 4 Tá legal? E aí depois vai virar uma batida Em cima disso aqui Aí Aí Sol Aí Sol Aí volta pro Ré com 4 Sol Si menor Tríade de Si menor Aqui ó Aí depois o Lá maior Tríade de Lá Aí depois o Dó Tríade de Dó Aí depois faz só o Ré Aí faz só a nota Ré aqui ó Perdão Isso aqui é um Sol Com sétima maior Tá? Que aí eu vou fazer Fá sustenido aqui Sol solto E o Ré É que na verdade é o seguinte Essa música tem várias camadas de guitarra Então eu tô escolhendo uma Então no caso Pra tocar Ela do início ao fim Deixa eu rolar a música Não dá pra rolar Porque vai dar problema Com o direito do toal Então vamos tocar só aqui Então é isso aqui Então é a introdução Aí depois fica um tempão assim Aí depois Sol Aí Ré Aí Sol Aí Si menor A tríade Lá Tríade E Dó Perceba que eu só tô tocando nas três primeiras formas Pode fazer o Ré Pode fazer o Ré A batida tem que ter aqui E aí Sol I wanna reach lá And it's not playing Lá Aí tem um Dó Aí depois tu vai direto para a tríade de Dó Então lembrando que eu tô simplificando Aí volta pro Dó Aí Aí agora vai ter um negocinho aqui que é isso aqui É a trilha de Ré Só tô fazendo essas três notas aqui Aí só que eu faço esse riff Isso vai se repetir Aí tô no Ré, agora eu vou pro Sol Essa é uma inversão da trilha do Sol que tu fez no curso de guitarra online Aí tu vai fazer Aí vai pro Si menor Aí o Lá Aí o Lá tu vai fazer esse power chord aqui do Lá Que é do Cagete No modelo de Ré Que tu aprende também no curso de guitarra online No ponto médio Aí tu vai fazer Aí volta aqui Tá legal? Então isso aqui Aí depois pro Ré Pro Sol E o Si menor Aqui Aí depois pro Lá E volta pra música Então basicamente são essas as linhas principais de guitarra Que eu usei pra tocar naquela apresentação do Ré Então foi basicamente isso Teve uma hora que eu usei o Ré também mais pra cá Que é a tríade Lembrando que isso tudo tu aprende no curso de guitarra online Ponto net Tá legal? Infelizmente não dá tempo de passar Todas as informações aqui Sobre essa música nesse vídeo curto Então aqui é só pra vocês verem como é que eu pensei O que eu pensei e que deu certo Que o pessoal viu o vídeo e gostou E a apresentação foi legal também Foi isso aqui que eu usei Que é o que eu ensino no curso de guitarra online.net Que aí tu te assemelhas ao que a galera toca Os tops tocam Que no caso o The Edge Eu tive que escolher uma linha de guitarra Porque são várias linhas de guitarra E aí eu assisti alguns vídeos ao vivo do U2 Pra poder ver o que ele pensava De forma mais Pro ao vivo Claro que ele tem um milhão de equipamentos E eu só tenho um delayzinho de nada Só que eu aprendi a usar aquilo que eu tenho Então é isso que eu tento passar pros meus alunos Usar aquilo que tem E saber usar E gerar resultado Então com isso daqui Que eu passei no vídeo de hoje Tu vai conseguir resultado Mas se tiver mais dificuldade Algumas dificuldades a mais aí Em relação a essa música Ou em relação a outras coisas Aí eu te convido a entrar no curso de guitarra online.net Tem também o grupo aberto aqui do canal Se tu quiseres pegar mais dicas Mas pra realmente ter um suporte Pra ter uma ajuda Pra ter aquela coisa de Pô, vem aqui Dá tua mão aqui pra mim Que eu vou te ajudar Aí vem pro curso de guitarra online.net Tá legal? O link tá na descrição Então é isso aí, gente Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo